Agora o bicho vai beijar Tô chegando em beijo, tô chegando em era de beijo Pode parar com essa história, dizem que faz ele de beijo Eu tô chegando, tô chegando em era de beijo Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bombeira, não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Sai da minha frente, sai da minha frente e meu irmão Não, não penso em tudo não Tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não penso em ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos e hoje o bicho vai pegar Quem diz que a criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou em fora, mas eu levo o que é meu Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite ou seguro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar É de rua na palma quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, ele também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar Pega você, vai pegar você Tá de bobeira